Olá amigos e amigas tudo bem com vocês de quem fala é Hyperdanger Sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez estou num vídeo mais de Static Institute of Retention Não sei porque os meus amigos não gostam que eu faça vídeo sobre isto Mas desta vez é diferente porque o Enigma é a 2 E eu vou precisar da ajuda de uma amigazinha que eu já tenho cá em casa Ok, ela vai estar no telemóvel a ajudar-me Ela é que me dá as instruções e eu basicamente tenho de seguir Esta eu já resolvi também é com o telemóvel e garantos é espetacular por isso Bora começar, esta ainda não resolvi Eu vou meter aqui a parte dela a gravar Aquela coisa que não pode escapar Eu sei Ok Diz-me o que vês? O que? Ok, espera aí Setas fazem isto Olha, estás a ver aqui Isto até terá aqui os números L1, R1 faz isto, waiting L1 não faz nada, L2, R2 O que é que é que vês? O que é que vês? O que é que vês? Ok, descobri aqui uma... Isto, ok Isto fecha isto, abre é isto? És tu ou eu? Eu acho que és tu Ok Então diz-me o que é que vês? Onde é que eu estou? Espera isto acho que vai, acho que é preciso isto aqui Isto aqui Está aqui a dizer Diz-me Eu, o que é que eu tenho? Então olha aí Tens dois E há vários É Vai aí coisa e... Diz-me o que vês? O que é que é que vês? O que é que é que é que vês? Diz? Foi do lado O que é que é que é que é que é que vês? Ah isto? Fecha isto. Tá aqui a dizer... O waiting... Há alguma cena? Sim. Então... Então... Tu adicionaste aqui um ponto qualquer. Sim. Ah olhai! O que? Peraí... Onde é que és que eu... Meta este? Meto um azul. Ah tá. E agora? Peraí... Isto tem aqui alguma... Alguma cena a ver ou não? Sim. Queres que eu clique ali um? Ah... Isto tem... Oi? O... Agora vai para o... O... Onde? Lá para a veranha. Não consigo mexer. Oi? Ok. Tá. É Helium? Já? Já tá? O que? Mais um pouco. Tá a contar palma... Não sei lá... Então sei lá... O que está aqui? Tem um uma... Um baixandas... Peraí. Isto aqui... Isto está uma coisa? Está aqui verde Não há mais nada Amarelo Verde Amarelo Onde? Oi? Ah é aqui Espera aí Diz-me quais é que estão Ass... 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 Que é isto? Não Olha lá no quadro Qual isto? Não, o que está à frente Olha lá naquele quadro Esse aqui é 3 Espera aí... Espera aí então Não, porque eu não consigo meter outras cores Espera aí... Espera aí... Mas eu consigo meter outras cores Então mete... Agora... Mete aqui azul Isso, 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 boa Boa, boa, boa Eu tenho que meter os verdes Basicamente Não consigo meter os amarelos Não consigo meter os amarelos Clique em cima deles Ah... Ah... Oi? Ok, conseguimos resolver a primeira parte da bomba Isto já não deve ser para... Mais nada, não é? Supostamente Ok, agora aqui Espera aí... Quantos quadros é que... É que tu tens aí Temos quatro... Um já está feito Um já está feito, mais? Diz-me outro Ah... Não sei de que está passando Não sei de que está passando Não sei de que está passando Olha para aquele ecrã E eu... Olha aqui... Essas são as... As que eu tenho Diz-me... Quanto... Parar Espera, para Isto? Não, volta atrás Volta Isso, vai para o outro Continua Continua Para É um dois O que é isto? Como é isto se apanha? Oi? Como é que isto se apanha? Olha, isto está aqui a dizer O... Waiting Porque eu cliquei no L1 É... Hum... Como... Como assim, os números Não, não estou, olha aí. Não apaga. Espera, 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 espera. Este é o 2, vai tipo o seguinte, espera aí. 2, 5, 8, 4... Não, eu meti estes números, vou tentar apagá-los, mas não. Ah, mas tipo, assim? Não. Ah, acho que já percebi. Diz-me qual é que tem a combinação de 2. É carinha e infeliz, é que é o que tu precisou. Ok, o que mais? Ok, carinha e infeliz, pois é... Espera. Ok, não esquece. Não, nós íamos apagar isto para vermos muito bem. 2, mas vamos ver. Então deu? Deu. Código 3 1 5 What the heck? 9 8 4 2 5 9 6 1 What? 2 5 7 5 5 9 8 2 3 1 7 8 4 5 6 5 8 3 7 8 5 5 9 5 6 7 4 7 8 8 9 8 9 9 9 10 11 11 12 12 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 Oi? Ok, para. Vai novamente... No canto superior direito, mete o asdoores e no canto superior esquerdo mete o coiso mete o asdo... De... Não. No canto superior a esquerdo, o asdoores e no canto superior direito mete o asdo copas, exato. Canto superior direito asdo copas Oi? Ok, boa, deu. Ok. Agora só antes falta resolver... resolver uma, bora. Vai para o azul. Não me... Não me consigo mexer. Oi? Ok. Vou para onde? Vai para o azul. Aqui? Seguindo aqui? Seguindo aqui. Que és que eu meto? Esperando? Tem a ver. Ok. O azul. O que és que eu vá para onde? Então. Ah, ok. Ah lol azul. É, agora eu prepare. Pera aí, qual é que é o vermelho então? Primeiro é, um para baixo. Um para baixo e depois a direita. Mas agora ele já morreu. Pronto, cinco mais. Pera, diz-me para onde é que ele tem de ir. Ele tem de ir para o canto inferior direito. Então, é fácil, fazes assim. Então, desisto. Está feito. Está feito. Conseguimos, não conseguimos? High five! Vamos lá. Agora temos que deixar este menino aqui, estás a ver? Vou dar isso tudo. Vá, toma. Oi, quase. Faz a tapa. Conseguimos, maldinha. We did it. We fucking did it. Super. Já tens a pena. Ou já acabou. Há mais. São 17h20. E foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ei, ok. Nós somos muito burros, mas resolvemos a bomba em 20 minutos. Muito bom. Agora desbloqueamos esta aqui. Olha aí, esta parece que tem um cartão multibanco. Parece uma... Tipo... X-Xbox, sabe a ver? Ok. Vamos a ver aí, pessoal. Eu sou o Hyper e... Vejo-te no próximo vídeo. Quando eu... Quando eu... Isso é 3. Cri... Let's go. Ok? Let's go! Tchau, tchau, tchau.